Vocês acham que isso passou pela mente de Deus, de simplesmente abandonar a raça humana ou destruí-la em algum momento? Eu creio que não, eu creio que não. Não, por causa da alteridade, do amor divino, né? Por a essência, a expressão de 1 João, Deus é amor, né? Então, a surpresa é que o nosso erro, a nossa culpa, Deus resolve interferir no processo pagando a minha culpa, a sua culpa, do Rodrigo e de todo aquele que... Por isso que, assim, esse lance de religião como é entendida popularmente é uma coisa meio esquisita, porque na Bíblia você tem um grande presente de Deus que é dado por uma atitude de amor incondicional e profundo, né? É isso que nós chamamos de graça. E se me permite, eu dou até um exemplo do símbolo ainda não, dentro disso que o Sayan falou. Jesus morreu, pelo menos pela cronologia que eu admito, no ano 31 da nossa era. Alguns colocam 33 ou 30, eu coloco 31. Só que no Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Quer dizer, pra Deus que tá acima da dimensão do tempo e do espaço... Pra ele não existe passado, presente e futuro, já tinha... Já tava definido, né? Já tava definido, o cordeiro, a decisão foi tomada lá atrás. Mas pra responder a sua questão, se passou pela cabeça de Deus deixar pra trás... Já tava tudo... E é o curioso que quando... E o Hebraico é mais raro do Sayan do que a minha... Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles se tornaram desnudos e a palavra que aparece pro desnudo ali é semelhante à palavra da sagacidade da serpente. Arum. Arum. Arum e Arur. Arum. Exatamente. Seria o quê? O despido não era só fisicamente, não era sem roupas, era o quê? Além disso, o significado? Você quer falar... É a sua área fica mais... Não, é que você tem, vamos dizer, um jogo de palavras onde uma coisa evoca a outra. Se estabelece um link, né? Então, quando eles estão desnudos, não é somente uma descrição, vamos dizer, fenomenológica, física deles. Aquilo aponta pra um elemento que abre um espaço pra uma conexão, ainda que não dá pra desenvolver tanto, mas essa chamada aliteração, né? Entre os dois, ela chama atenção, né? Porque a serpente, ou melhor, o serpente, que é moleque masculino, o serpente é uma coisa que é brilhante, assim, que chama atenção. É fulgurante, né? Fulgurante. Parece que tinha pernas. Sim, mas a pele da serpente no sol, ela brilha, é verdade. É tipo... Agora, o interessante é que Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem a questão que ele falou do desnudo, né? É. Do Harun. Agora, olha que interessante. Se a gente for colocar assim, é como se antes Adão e Eva estivessem nus. Depois do pecado, ficaram pelados. Eu vou colocar uma distinção entre nu e pelado. Não entendi. O nu parece uma coisa mais, assim, a gente fala até do nu artístico. O pelado é uma coisa mais feia. Carnal. O carnal, é vergonhoso, o sujeito ficou pelado. Eles foram largados e pelados. Largados e pelados. Aí, a primeira tentativa de Adão foi resolver o problema por conta própria. Tô pelado. Vou me cobrir. Vamos colocar a diferença de pelado e nu, né? Só pra entender o hebraico ali. Vou me cobrir. Fez cintas de figueira, segundo o Gênesis, e cobriu a ele e a mulher. Tecnicamente falando, eles não estavam mais pelados. Só que quando Deus aparece no jardim pela viração do dia e pergunta onde estás, ele falou, eu me escondi porque eu estava nu. Mas, tecnicamente, ele não estava nu. Aí, a Bíblia fala que Deus fez para eles cintas de pele de animal e os cobriu. E tem um comentarista judeu, o Rashi, que é um dos mais famosos, né? O grande Rashi. 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 Ele diz que Deus ali fez o primeiro sacrifício. É uma coisa que a gente não pode falar explicitamente do texto, mas... Abre um caminho pra isso. Abre um caminho, porque... Matar um animal. Eu tenho duas opções. Ou Deus criou a pele morta. Acho que não. Então, o Deus fez o primeiro sacrifício ali. Cara, que bonito isso. O primeiro cordeiro. Essa ideia eu não tinha pensado. E esse assunto vai ser desenvolvido depois do Novo Testamento, que nós precisamos de nos cobrir da justiça de Cristo. Entendi. Simbolizada naquilo ali. Se cobrir com a pele de animal versus a folha de figueira... Se cobrir a folha de figueira... Qual é a diferença? A figueira é a atitude humana, legalista, de tentar resolver a coisa... Tapar o sol com a peneira. A dependência e a autonomia. E a outra não. A outra é aceitar a justiça e o cordeiro. Porque assim, na hora do pecado, né? O que que acontece? Era pro Adão... Pera aí, deu ruim, né? É. Eu fui no papo da... Da serpente. Da serpente. É, eu dou a serpente, eu e a mulher, tal. E não deu o que ela falou. Então vamos voltar atrás. Mas o que acontece? A autonomia humana, esse distanciamento, né? É... Não só é marcado por essa atitude, como também uma tentativa de resolver a coisa, né? Sem voltar pra buscar Deus. É como uma criança que comeu chocolate escondido, entendeu? Ele tá com a boca suja, mas não, não sei de nada. Não, não, não. Não fui eu. Não tem nada a ver. É. Aí tem um cara que é um pensador, assim, de muita expressão, dinamarquês, que marcou a história, era chamado Zürich Kierkegaard. Ele disse duas coisas muito interessantes. Ele disse que o problema do ser humano é que ele se desespera por ele ser um ser contingente, limitado. Então, quando ele bate o olho e vê a realidade e se sente o nada, que ele é o grãozinho de poeira, ele entra num desespero existencial profundo. Daí ele pula pra uma outra coisa. Ele quer ser o ser absoluto. Então, no fundo, no fundo... Ele vai do desespero barra medo pra uma arrogância. Exatamente. E esse é o drama da... Porque é isso. É isso, né? O que a galera faz hoje em dia, em grande parte? É uma reedição disso. O ser humano quer ser o rei da cocada preta. Ele quer ser o doido pedaço. Acumular dinheiro, fama e tal, mas... Depois ele entra na droga e se joga no chão. Na depressão. E ele vai fazer dois erros que não são realmente contraditórios. Ou ele vai se divinizar, ou ele vai divinizar algo. Que é o famoso ídolo. É.